Música Governo russo beneficiário apresenta dados com a estudante Sira Nebemak para a escola, Há foi em governo para a Bolsa Hacbit. Beneficiário Bolsa Hacbit, a atual questão, Há foi em halo audência, o Ministro Planeamento Estratégico no Investimento no Presidente do Conselho de Administração, Gastão Souja. Há de busca a solução para o beneficiário Sira Nebemak para a Bolsa Hacbit. Portavoz beneficiário informa, o Presidente do Conselho, Há foi em governo para a Bolsa Hacbit. Há de busca a solução. Senhor ministro Rássico, quando apresento problema Nebemak Sira, O Ministro Rássico, Há de busca a solução para a minha equipe Sira. Também tem que ter usado, a gente tem que teriodas. Teriodas e terá valididade com a colegas de Nebemak para a gravidade com a decisão de Nebemak Sira. Quando a escola, para a escola, há milhações que finançam o estudo, então também tem que ter usado em vida, A gente vai fazer isso, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer isso, o direito, é sempre que não tenha direito, liberdade. Hoje não é necessário ter 3 mil e tal pessoas na escola. A preocupação também é que os colegas têm sido importante que 3 mil e tal pessoas possam ter benefícios, sejam todos os escolas e todos os estudos. A gente não tem como pessoal, a questão do direito não é liberdade. É importante para eles, sejam todos os dias, sejam todos os dados para resolver o problema. A gente tem sido responsável por 3 mil e tal pessoas, sejam todos os escolas, tem que esforço, dêem dados para resolver o problema. Também tenho estudantes, 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 têm ustelantes, estudantes, tratam de estudantes, estudantes. Então, a expressão para o Barak não é o que vai ser assim. Mas enquanto a Universidade de Syrah, a gente tem apoio e está lá muito para a solução para entender o problema. Então, a gente tem apoio e está lá muito para o Brasil, a gente tem apoio e está lá muito para a solução para a solução para a solução para o problema.